Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Brasil! Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando e no comando. São... 2053 de hoje, terça-feira, 7 de agosto de 2012, vamos ao Jornal Chef. O Jornal do Rio Card vai pagar taxa para recarregar cartão. Garoto de ouro, você vai saber a respeito de Arthur Zanetti, na prova das argolas das Olimpíadas. Carro, aproveite o IPI baixo. Perigo, prédios serão derrubados em rio das pedras. SPJ autoriza a União a cortar o ponto dos revistas. Essas outras notícias de capa de o dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxico, e com algumas notícias... E com alguma... E com a piadinha do dia, né? É... Hoje tem ser o Coígra, a coleção arte do dia do seu jornal de... Na semana passada. E mais... Hoje tem ser o meu 3, a coleção arte do dia do seu jornal de... Ok? O Jornal André Amorim começa... Agora... Estas outras notícias, você vai saber, quando mais... O Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo... www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntino, oitenta e oito, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP, vinte mil setecentos e quinze zero zero três. E o telefone é o 0 operador, vinte um, dois quatro meia um zero. CEP, CEP, CEP. Tecla um, atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla dois, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba-se em limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E sovenas, olhe-me-vos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. O português é a bichinha. A bichinha estava toda assenhada pelo Manuel, que morava na esquina de sua rua. Um dia a bichinha tomou coragem e chamou o portuguesa para jantar em sua casa. E este prontamente aceitou. A bichinha serviu um cardápio maravilhoso e que deixou o portuguesa satisfeito. E depois de sobremesa, ainda trouxe pastéis de Santa Clara e um cappuccino para terminar. Após tudo isso, a bichinha disse Ai, Manuel, agora para fechar, só falta eu te dar meu fiofózinho. E é o que o português prontamente respondeu. Olha, pois, depois de todo este banquete esplêndido que tu me fezeste, quem tem que dar o fiofó sou eu, opa. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Garoto de Ouro Aos 22 anos, Arthur Zanetti brilha na prova das argolas e faz história em ganhar a primeira medalha olímpica do Brasil na ginástica. No boxe, Adriana Araújo e Esquiva Falcão garantiram pelo menos o bronze. Seleção de Neymar pega hoje a Coreia. Detalhes entre as páginas 32 e 37 na seção ataque. Na coluna de Regina Rita, na página 51, na seção de AD, Cadinho vai levar golpe do sócio e perder toda a fortuna em Avenida Brasília. Nas páginas 54 e 55, na coluna de Léo Dias, Bete Carvalho é internada em Hospital Oswaldo Sul e vai fazer cirurgia na coluna. Na página 8, na coluna Informe do Dia de Fernando Molica, Rio 2016, qual música você quer para a entrega das medalhas olímpicas? Na página 6 do seu Jornal Dia, usuário do Rio Card vai pagar taxa para recarregar cartão. Cobrança de 3% do valor a ser acreditado e começa hoje em 1.200 postos e 77 terminais. Bilhete único também terá taifa. Detalhes na página 6 do dia. Carro. Aproveite o IPI baixo. As melhores opções para comprar ou trocar antes que o desconto acabe. Dia 31. Detalhes nas páginas 22 e 23 do seu Jornal Dia. Na página 9 do Jornal Dia, perigo. Prédios serão derrubados em Rio das Pedras. 20 famílias tiveram de deixar casas em mais 4 construções ameaçadas. STJ autoriza a União a cortar o ponto dos revistas. Funcionais da UFRJ radicalizam e queimam pneus para fechar os acessos ao fundão. Na página 3, na sessão Rio de Janeiro, o Vasco deve fechar categoria de base e devolver jovens aos pais. Exige um ensaio público. Na página 12, na coluna Justiça e Cidadania, TRE veta registro de 28 candidatos às prefeituras de 21 cidades do estado. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Vanessa é madrinha da Semana Mundial de Aleitamento Materno. A cantora deu à luz José Marcos em janeiro deste ano e continua amamentando o bebê. Vanessa Camargo, que deu à luz José Marcos em janeiro deste ano, foi convidada para ser madrinha da Semana Mundial de Aleitamento Materno de 2012, que começou quarta-feira, dia 1º, e vai até hoje, terça-feira, dia 7º. A cerimônia oficial que contou com a presença da cantora foi realizada no Hospital dos Servidores, no Rio de Janeiro. O foco da campanha é a importância do aleitamento na formação da criança. No vídeo comercial, Vanessa aparece amamentando e falando sobre os benefícios do leite materno para o bebê. José Marcos é fruto do relacionamento de Vanessa com o empresário Marcos Boaz, A cantora que esteve de licença maternidade volta aos palcos este mês. Rick Martin disse assim, Eu nunca vou deixar a música. O astro esclareceu que o fato de ter seu próprio programa de televisão jamais afastará da música. Depois de brilhar na Broadway com o musical Evita, Rick Martin anunciou que dará um novo salto em sua carreira, protagonizando seu próprio programa de TV. Mas se engana quem pensa que o astro de Porto Rico tem planos de abandonar a carreira artística como cantor. Para esclarecer as dúvidas dos fãs que ficaram aflitos com esta possibilidade, Rick postou uma mensagem nas redes sociais. Se alguém tem dúvidas, eu nunca vou parar de fazer música, ou turnês, ou shows, escreveu. Um comunicado do cantor foi comentado por inúmeros fãs que agradeceram a informação e aplaudiram o fato dele seguir firme e forte como cantor. Graças a Deus porque você ama o palco, disse um deles. Mais adiante outro escreveu. Agora eu posso dormir em paz. Rick Martin acaba de assinar contrato com a rede Universal Television e a cadeia NBC para ter um programa de televisão sócio. Rick é um superstar, tem talento e popularidade, quer cantando em um concerto, atuando na Broadway. Rick incrível e se conecta com seu público. Quer dizer, quer cantando em um show, ou atuando na Broadway. Rick incrível e se conecta com seu público. disse Bela Barraia, vice-presidente executiva da Universal Television, ou Universal Television, né? Deve ser Universal Television, né? Universal Television, né? Justin Bieber pega mania do sinal da paz em Los Angeles. Astro-Canadense vira adepto do sinal da paz com os dedos. É o sinal do V, né? É o dedo em V, né? Justin Bieber pegou a mania de ver um paparazzi e fazer o sinal da paz com os deuses. Na semana passada, o astro-canadense foi flagrado duas vezes em Los Angeles fazendo este gesto. Primeiro no último dia 23, após participar de um aniversário de um amigo em um restaurante. Depois, na sexta-feira passada, ao deixar um restaurante japonês onde almoçou com seus chapas. Recentemente, Bieber se envolveu em um acidente de carro em que culpou e está sendo perseguido por um fotógrafo. Será que o Veltão está querendo sinalizar que não está em guerra contra os profissionais e de flagrantes de celebridades? Ou talvez seja apenas aqueles tiques que pegamos quando não sabemos onde colocar as mãos? Eita, nós, hein? Aos 50 anos, Marcia Goldsmith está grávida. A apresentadora espera um lindo casal de meninas. Aos 50 anos, Marcia Goldsmith está grávida. Marcia Goldsmith provou que a idade é um mero detalhe. Aos 50 anos, a apresentadora está grávida de Gênesis e postou foto no Instagram na noite de segunda-feira passada, dia 30 de julho. Marcia já é mãe de Gênesis von Goldsmith Rothschild. A apresentadora, que fez muito sucesso na TV Bandeirantes, na TV Gazeta e na SBT, está em Portugal e é casada com o empresário Nuno Heu. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Sacha comemora 14 anos em Nova York. Ou, Sacha comemora 14 anos em Nova York. Filha de Xuxa fez aniversário no sábado dia 28. Sacha comemorou 14 anos no sábado retrasado, dia 28 de julho. A filha de Xuxa está em Nova York, acompanhada da mãe. Na semana retrasada, a cantora chegou a postar uma foto andando pelas ruas da cidade norte-americana, imponendo um carrinho de bebê com seu cãozinho Dudu dentro. Ela estava na Big Apple para gravar entrevistas para seu programa. E já entrevistou, por exemplo, o elenco do grupo de acrobacias Força Bruta. As duas voltaram ao Rio de Janeiro na segunda-feira retrasada, dia 30 de julho. Muito bem, muito obrigado pela companhia e sua audiência. O Jornal André Amorim, edição, é 2053, de hoje, terça-feira, 7 de agosto de 2012. Fica por aqui um superfície para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se não esquecer. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoa a gente. Na cobertura, a gente está outro dia. Assim é a vontade. E aí A CIDADE NO BRASIL